Preocupando, autorizando, vem para a cobrança, Rúlio Rúthi pela esquerda! Vão em gol! Vão em gol! Vão em gol! Vão em gol! Do Coritiba, do Bernal, é dele, Júlio Rúthi! De praia esquerda, vem colocado, vem deu no campo esquerdo do goleiro! Vão em gol! Vão em gol! Confirmando para você! No Corso do Corativo da Silva, na marca de 29, 29 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo e... Esplode em alegria o torcedor com a chá branca pela primeira vez! Faz a festa o torcedor do ponto vereira, faz a festa o torcedor em qualquer lugar onde você estiver curtindo a Trans-América, porque na Trans-América você sabe, no Corso do do Corativo da Silva, 50% poxa branca, 50% rubro-negro, 100% você ouvinte, Trans-América! Júlio Rúthi! Júlio Rúthi fazendo a diferença, faz o primeiro, conferindo aí agora, do Coritiba 1, Atlético 0, Júlio! Eu disse que ele bate muito bem, frontal, é muito pra ele, o Pablo só ameaçou, o Júlio Rúthi bateu, no terceiro homem em base da barreira, no terceiro homem, perdão, da barreira, ela entrou no canto esquerdo, o Caio foi pra sair na foto, que não ia chegar nunca, muito bem batida, falta pelo Júlio Rúthi, o coxa abre o placar aqui no Corpo pela ilha, verdão 1, furacão 0, Júlio Rúthi! Rúthi! E aí Obrigado.